Chega pra cá, o Ilcinho é o afiliado da Dada Mires, chega pra cá, seja bem-vindo aqui, tá bom, Ilcinho? Abraço, querido, seja bem-vindo aí. Você me pergunta por que estou assim, os olhos chorando, tristeza sem fim. Você sempre alegre e eu sem razão, estou dividido entre amor e a paixão. Coração bandido esse meu, vive traindo você. Coração ingênua é o seu, todo esse tempo sem perceber. Eu não vou mais te esconder, vou contar tudo pra você, quando é que vejo em outra boca. Dizem que já faz mais um ano, dizem também que eu te amo, mas gosto de outra. Mas esse dia se não dá, que é contigo o meu lugar, me perdoe por favor. Paixão é só obsessão, não vem quem sofre ao coração, que perde o perno de amor. Coração estava dormindo e acordou, mas está sujeito à solidão. Coração bandido esse meu, vive traindo você. Coração ingênua é o seu, todo esse tempo sem perceber. Eu não vou mais te esconder, vou contar tudo pra você, quando é que vejo em outra boca. O que é contigo o seu, tudo isso? Dizem que já faz mais um ano, dizem também que eu te amo, mas gosto de outra. Mas esse dia se não dá Fiquei contigo no meu lugar Me perdoe por favor Paixão é só obsessão Não vi quem sofreu coração Me perdoe o perdão e o amor Coração tava a dormir e se acordou Mas tá sujeito à solidão